Olá, graças e paz a todos, meu irmão, minha amada e meu amado do Senhor. É uma alegria muito grande ter você aqui hoje conosco no nosso canal. Bem, gente, hoje há pedido de amigos aí, um abraço pra vocês que têm acompanhado o nosso canal. Nós estamos fazendo a segunda parte de relação aí de um vídeo com nomes bíblicos diferentes, tá? Eu já tenho um vídeo no canal, vou botar aqui pra vocês, né, falando sobre vários nomes, né, mais de 40 nomes bíblicos com referência bíblica, tá? E hoje eu vou colocar pra vocês aí um pouco mais de nomes pra vocês estarem acompanhando, consultando, tá? É uma coisa que eu falei na primeira vez, eu falo nessa segunda vez também. Gente, fiquem atentos ao significado dos nomes, que eu acho isso bem importante pra gente saber o que significa. Às vezes é um nome um pouco ruimzinho, né, é mara, amarga, né, então às vezes as pessoas acabam descobrindo o significado e começam com brincadeirinhas desagradáveis. E outra questão que eu acho bem interessante você estar atento é a história daquele personagem, tá? Quem era aquela pessoa na Bíblia, o que ela fez, né, porque às vezes ela foi uma pessoa ruim, uma pessoa muito má, né, enfim. Então você vai ter aquele nome de uma pessoa com essas características, que eu acho nem sempre muito bacana, né? Então realmente você não encontra pessoas chamadas Judas, né, muito difícil, nem outros nomes assim que remetem àquela questão da história, tá bom? Então eu vou estar dando essa relação pra vocês, tem alguns nomes femininos, tem muito mais nomes masculinos da Bíblia, né, do que femininos, mas eu vou colocar pra vocês os dois. Bem, gente, eu vou começar falando de um versículo, porque a Bíblia, ela nos mostra o quanto o nome é algo importante, né? Desde Gênesis até o livro de Apocalipse fala sobre nome, questões de nome. Bem, Jesus deve ser um nome já escolhido antes de vir ao mundo. E eu vou deixar pra vocês hoje, Apocalipse capítulo 2, versículo 17, diz assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca. E na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, até quando nós estivermos na glória com o Senhor, nós receberemos um novo nome. Então, pra você ver como o nome é importante, um nome que ninguém conhece, senão aquele que vai receber, que vai conhecer aquele nome, né, aquela pedra branca. Então, a importância que nós temos no nome, que nós carregamos no nosso nome. Tá? Então, vamos começar hoje, nós vamos fazer aí uns 40, um pouquinho mais de 40 nomes, pra que vocês possam ter aí, de repente, escolher o nome do seu bebê, do seu netinho, de alguém, enfim, que você goste. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, gente, o primeiro nome que eu vou colocar pra vocês é um nome muito lindo, que é Jefoné. Tá? Uma das referências bíblicas é em Josué 14, 6. É um nome masculino. Renon ou Inon, que é, começa com H esse nome, tá? Então, Josué 15, versículo 8. Aiman. Gente, eu acho tão bonito. Aiman, vem cá, Aiman. Ele vai treinando, né, gente? Pra ver se esse nome vai soar bem. Josué 15, versículo 14. Talmai. Talmai também, eu achei bem legal. Josué 15, 14 também. Samir. Josué 15, 48. Gileade. Josué 17, versículo 1. Manassés. Josué 17, 8. Gente, tem outras referências desses nomes, tá? Então, eu peguei aqui de Josué, comecei com Josué, mas existem outros livros da Bíblia, também essas referências, esses nomes também. Peguei uma referência só pra vocês, tá? Issacar. Que é Josué 17, 11. Rubem. Josué 18, versículo 7. Azé. Josué 19, 24. Alon. Josué 19, 33. Édre. Josué 19, 37. Eu achei o Édre também muito lindo, gente. Muito fofinho, né? Irom. Eu gosto de nome assim, gente. Vocês sabem, né? O nome dos meus filhos. Depois eu vou lembrar pra vocês, quem não viu o primeiro vídeo, tá? Irom. Josué 19, 38. Elon. Josué 19, 43. Eliazar. Josué 19, 51. Merari. Também eu acho lindo. Josué 21, 7. Micaías, também fofinho demais. Segunda crônica, 18, 7. Tobias. Segunda crônica, 17, 8. Adonias. Segunda crônica, 17, 11. Gerson. Josué 21, 6. Caleb. Josué 21, 12. Jarmut. Lindo. Josué 21, 29. Silvano. Segunda pedro, 5, 12. Gaio. Terceira João, 1. Demétrio. Terceira João, 12. Zenas. Tito, 3, 13. Apolo. Tito, 3, 13. Amazias. Segunda crônica, 17, 16. Tito. Segunda Timóteo, 4, 10. Demas. Segunda Timóteo, 4, 10. Áquila. Segunda Timóteo, 4, 19. Lino. Segunda Timóteo, 4, 21. Uzias. Segunda reis, 15, 34. Urias. Segunda reis, 16, 11. Jabes. Segunda reis, 15, 10. Amitai. Segunda reis, 14, 25. Urias. Segunda reis, 16, 16. Zanoa. Também achei tão diferente. Josué, 15, 56. Rogel. Josué, 18, 16. Sefira. Josué, 18, 26. Adna. Segunda crônica, 17, 14. Aí vamos pra alguns femininos, tá? Adasa. Josué, 15, 37. Libna. Josué, 15, 42. Maressa. Josué, 15, 44. Keila. Josué, 15, 44. Milka. Aí tem Milka, Ogla e Noa. As de três nomes de mulheres, está em Josué, 17, 3. Naftali. Josué, 27. 27 não, tá? 20, versículo 7, tá, gente? Áfia. Filemón, 2. Prisca. Segunda Timóteo, 4, 19. Jerusa. Segunda Reis, 15, 33. Zíbia. Segunda Reis, 12, 1. Jael, Juízes, 4, 17. Gente, muito nome, muito nome, né? Pra você poder escolher aí o nome do seu filho, do seu neto, da pessoa que você vai batizar, de repente, sei lá, né? Enfim, né? O nome da pessoa que você gosta. E você conhecer também, acho que é muito legal a gente conhecer os nomes bíblicos. A Bíblia é maravilhosa, tem muito nome diferente e bonito, tá? Da minha filha, Radassa. Ou Adassa, né? Com H, né? Que é o nome de Esther, né? O primeiro nome, o nome original dela é Radassa. Então, o nome da minha filha, Radassa, Sofia. Quer dizer, Radassa quer dizer uma murta, é uma plantinha cheia de florzinha, coisa linda, maravilhosa. É a bebê da mamãe, é a minha florzinha, que hoje está com 13 anos. E o do meu filho é Arniel Ângelos, tá? Não é um nome bíblico, é uma junção de Arnaldo com Daniel, mas eu sei o significado dos dois nomes. Então, tá valendo, né? E Ângelos, é anjo, né? Meu filho é um anjo mesmo, né? Então, espero que você tenha gostado, gente, das sugestões de nomes. São bastante nomes. Nós vamos fazer o terceiro vídeo depois. Nós temos outros nomes aqui na listagem, já. Nomes bem bonitos, bem diferentes, bem bacanas, que você pode... Tá treinando aí, né? Começa a gritar, né? Jarmut! Vem cá, Jarmut! Hum, meu Deus, amor. Amitai! Aí vamos tentar, né? Ver se dá pra chamar a pessoa, ver como é que você acha que dá, né? Então, vai escolhendo o nome e vai orando, gente. Tudo que a gente vier a fazer na sua vida, qualquer decisão que você venha tomar, seja ela mais simples que seja. Que você possa, em primeiro lugar, estar orando, colocando diante de Deus, né? Os propósitos do seu coração. E que Ele venha te direcionar, né? Na escolha do nome dos seus filhos também. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem, assistam o primeiro vídeo. E esperem o próximo, que já tá quase chegando aí também, tá bom? Um abraço pra vocês. Que Deus te abençoe. E que, gente, a coisa mais importante da nossa vida, seja o nosso nome, está escrito no livro da vida. Eu não sei qual é o seu nome, nós não tivemos a oportunidade de escolher os nossos nomes, né? Eu falo sempre do meu, né? Que é muito batido. Pessoal da minha idade, assim, tem muito a Daniele. Mas, graças a Deus, é Deus, é meu juiz, é o feminino de Daniel. Então, Deus é realmente, Ele é o meu juiz. Mas, né? Que, mais importante, né? Não seja qual é o seu nome, se você gosta muito ou não. Hoje eu tenho a oportunidade até de trocar o nome. Mas, seja ter o seu nome escrito no livro da vida do curradeiro. Se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, na sua vida. Que você venha tomar essa atitude de fé, de coragem, de aceitar, de receber esse Senhor maravilhoso, como o seu Senhor, como o seu único e suficiente Salvador. Que você tenha o teu nome escrito no livro da vida. Beijo, gente. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.